Seja bem-vindo ao canal Aqui Notícias BR, o seu canal de notícias do Brasil e do mundo. Se você é novo no canal e deseja ficar por dentro de tudo o que rola no Brasil e no mundo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Um homem foi agredido por outros sete e levado para dentro da comunidade do Moinho, comunidade localizada na Barra Funda, zona oeste de São Paulo no início da tarde de ontem, por volta das 12 horas e 45, horário de Brasília. Moradores da localidade presenciaram e registraram o exato momento das agressões. A suspeita é que o homem tenha furtado no interior da comunidade. Outros moradores das proximidades também viram o homem caído no chão, enquanto um grupo composto por homens e jovens adolescentes que agredia o suspeito tentava fazer uma barreira para que ele não fugisse. Gostou do nosso conteúdo? Deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho e até o próximo assunto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho